Para aprimorar a experiência de jogo para todos os jogadores, fizemos amplas atualizações no campo de batalha nesta atualização do Honor of Kings. Muitas mudanças foram realizadas ao mapa, equipamento, ondas de Minion e os monstros. Me encontrem no jogo e veja! Veja, consegue perceber as mudanças no mapa? Nós aumentamos o tamanho do mapa inteiro nessa atualização e o tempo que cada rota tem para ajudar uma a outra foi levemente aumentado. Isso dá aos jogadores mais espaço para agir durante a fase de rotas. É a sua hora de brilhar! Oh, não esqueça de comprar os equipamentos corretos antes de ir para o campo de batalha! Nesta atualização, ajustamos os stats e efeitos passivos das botas. Depois que os jogadores comprarem as botas avançadas, eles podem alterar entre elas de acordo com a situação do jogo de graça. O tempo de recarga de cada mudança é de 5 minutos. A luta está mudando rapidamente e o equipamento do jogador também pode se adaptar. Quer você esteja se perguntando ou não, nós simplificamos as regras para comprar as espadas da selva. Se você é um jungler completamente experiente ou novato, você pode comprar o equipamento que combina com você antes de ir à batalha. Vale mencionar que os Minions treinaram em segredo para a nova versão do jogo por bastante tempo. Os Minions da Rota Superior agora têm maior poder de ataque e defesa mágica, permitindo que os jogadores de rota se concentrem mais nos confrontos. Os Minions Soldados da Rota do Meio agora usam armadura de defesa física e não têm mais medo de que heróis de outras rotas passem por acaso e levem parte da sua experiência, né? Adicionamos também um Falcão de Fogo na Rota Inferior que vaga fora do campo de batalha desta vez. O Portal Primal passou por muitas mudanças desta vez. Revizemos o Portal Primal para a Rota Superior e removemos a Flor Cintilante. Agora os jogadores podem usar o Portal Primal para chegar às Torres de Defesa ou Minions do time, permitindo que os colegas de equipe recebam ajuda a tempo. Os ajustes no campo de batalha na nova versão te ajudaram a inspirar em novos estilos de jogo? Nos vemos lá em 10 de janeiro!